Eu sou a professora Débora G. Bonanno, sou coordenadora do curso de bacharelado em artes visuais. Eu vim aqui para te convidar para você ingressar nesse curso. Esse curso é o máximo, ele tem vários professores artistas, ele te oferece um número grande de oficinas, muitas disciplinas práticas, nas diferentes linguagens, pintura, escultura, gravura, performance, fotografia. Lá você vai aprender, você vai fazer, você vai compartilhar com os colegas. E esse curso tem um diferencial, que ao final, curso de quatro anos, depois que você passou por todas essas disciplinas práticas, e também das teóricas, como as histórias da arte, a filosofia, a sociologia da arte, você vai participar de uma exposição de conclusão de curso com seus colegas. A nossa exposição é visitada por um número grande de curadores, galeristas, e mais do que isso, os nossos alunos, eles estão no mercado. Os ingressos que eles já se formaram, eles estão no mercado, eles estão em galerias, expondo, eles estão trabalhando em galerias, eles estão fazendo curadorias em museus, eles estão em setores educativos de museu, enfim. Venha conhecer o nosso curso, venha conhecer a nossa biblioteca em arte, que é uma das maiores do nosso país, tá? Fica aí o convite e espero por você. Um abraço.